estressada porque ele chorava muito, depois do trabalho com a fone eu comecei a tentar sozinha e a mesma reação, e toda vez que eu tirava o peito pra tentar colocar na boca dele era a mesma reação que ele tinha. Logo depois disso, alternando, eu tava conseguindo tirar pouquíssimo leite, ordenhar pouquíssimo leite, depois que eu vi que ele não tava pegando eu comecei a tirar, e por recomendação do pediatra a gente começou a alternar o leite materno com a fórmula. Um pouco depois, já pulando um tempo, o Léo foi diagnosticado com icterícia, com grau alto. E aí fomos tratar a questão da icterícia, fazer a fototerapia, eu mãe de primeira viagem, sabendo de nada que tava acontecendo na minha vida, o que que tá acontecendo, fomos procurar as causas da icterícia que não foi diagnosticada no pai. Não sei falar com propriedade sobre esse assunto, mas na minha curiosidade eu fui querer saber o que que poderia causar icterícia. Pode ser nada, pode ser incompatibilidade sanguínea, pode ser doenças no fígado, e pode ser baixa ingesta também. Excluímos a possibilidade de incompatibilidade sanguínea, excluímos a possibilidade de qualquer doença no fígado, e aí ficou na minha cabeça a questão da baixa ingesta. O peso do Léo tinha diminuído um pouco, e foi aí onde eu tive a minha segunda lição importante. A primeira de todas foi o meu parto, foi uma lição muito importante pra mim, que depois eu vou falar com vocês, e a segunda lição foi que eu me preparei, eu queria muito, mas não aconteceu, porque somos indivíduos. Era uma expectativa minha, mas eu não contava com o que ele queria, eu não contava com a opinião do Léo, eu não contava com o organismo do Léo. Então, aí foi da onde eu tirei a minha segunda lição importante. Foi sofrido pra entender, ainda estou tentando. E muitos dias eu me sinto frustrada com isso, porque eu sei o quanto a amamentação é importante, mas a minha lição que eu tirei foi isso, eu prefiro ver o meu filho engordando, com saúde, do que ficar aqui fazendo uma coisa que é uma expectativa minha, tentando uma coisa minha. Então, galera, esse é um assunto que eu quero muito falar com vocês, e usar a minha influência pra uma parte boa, ou pelo menos tentar, porque eu sei que muita coisa que a gente passa precisa ser experiência mesmo, assim. A gravidez do Léo não foi uma gravidez planejada, mas desde quando eu descobri que eu tava grávida do Léo, eu comecei a me aprofundar nos assuntos sobre maternidade, sobre gravidez, parto, e me apaixonei pela ideia do parto normal, me apaixonei mesmo. E a partir desse momento eu comecei a viver pra isso, eu comecei a estudar livros, filmes, Renascimento do Parto, assisti milésimas vezes tudo que me indicavam, documentários, relatos de parto, era a minha vida, a minha vida se tornou essa. De tanto amor, de tanto amor que eu tive por essa técnica, por essa ideia do parto normal, eu romantizei esse momento, eu ficava imaginando flores e corações e borboletas, inclusive quando eu falei que eu ia falar aqui com vocês, falei pra minha obstetra, ela falou, fala a verdade, porque muitas mulheres precisam ouvir isso de você. O parto normal, ele é muito mais selvagem do que romântico, sabe? E uma coisa que todo mundo precisa saber é que depende muito pouco da gente, assim. É um monte de questões fisiológicas de natureza que pode acontecer ou pode não acontecer, e se não acontecesse, e aí? Seria mais uma frustração que eu teria criado na minha cabeça, que eu conseguiria, porque eu estudei, sendo que é o nosso corpo, eu não tenho o controle total do que acontece na minha vida sobre como o Leo quer vir ao mundo. Aconteceu, foi como eu imaginava? Não foi como eu imaginava. Eu achava que doeria tanto renascer? Eu não achava que doeria tanto renascer. Mas aquele momento do parto fica muito pequeno. Aquele momento do parto, pra mim, foi apenas uma preparação pro que me aguardava nos próximos dias, porque todo dia é um renascimento diferente. Todo dia você se sente morrendo pra você mesmo e renascendo pro seu filho, como mãe, todos os dias. Beleza, Marília, mas eu não tenho vontade de ter parto normal, não quis ter parto normal, quis ter cesárea, me preparei pra ter um parto normal, tive uma cesárea, sou menos mãe por causa disso? Não, meu querido, você só tá participando de todo o processo que ia ser mãe com todas as suas... Se eu pudesse, eu pegava todas as mães, as grávidas, as que já são mães, e colocava dentro de uma caixinha, as do parto normal, do parto natural, do parto cesárea, as que amamentam, as que não amamentam, as que trabalham fora, as que não trabalham. Então, estou me abrindo aqui, dizendo que toda a solidariedade do mundo a todas as mães, assim, todos os processos, todas as suas escolhas, escolhas do seu filho, é o processo que você precisa passar e você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Minha médica falou isso pra mim. Quero dar uma pausa nas perguntas aqui e mandar um beijo pra todas as mãezinhas que estão falando comigo aqui no direct e dizer que se eu venho aqui com os olhos inchados nesse momento tão importante, amanhã que eu vou completar 40 dias pra falar com vocês, é porque eu acredito que eu tenho alguma coisa pra passar pra vocês e nem que essa coisa seja pra dizer que temos falhas, somos seres humanos, mas somos as melhores mães que os nossos filhos podem ter, tá? Acredito. Espero ter ajudado vocês, pelo menos, pra dizer nossa, ela passou pela mesma coisa que eu. eu não tô sozinha no mundo. Assista também os nossos outros vídeos aqui no canal. Top Team, que tem várias homenagens a toda hora e todo tempo aqui no canal. Tchau, 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 tchau Obrigado.